Momento Agro. O Ministério da Agricultura mais perto de você. No programa de hoje, o secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Guilherme Leal, fala sobre as expectativas para 2021 na maior secretaria do Mapa, com destaque para o reconhecimento internacional da Organização Mundial de Saúde para mudança de status de alguns estados de livre de febre afetosa com vacinação para livre sem vacinação, avanço no programa de autocontrole para todas as áreas reguladas da defesa agropecuária e o início do programa de erradicação da peste suína clássica no Norte e Nordeste. Quero apresentar algumas expectativas positivas para o ano de 2021. Aguardamos com muita ansiedade o reconhecimento internacional da OIE para alguns estados importantes. Nós vamos mudar de livre de febre afetosa com vacinação para livre de febre afetosa sem vacinação. Vamos ter avanços no programa de autocontrole, passando autocontrole para todas as áreas reguladas pela defesa agropecuária. Colocamos um projeto de lei na Câmara com esse objetivo e já construímos a base do sistema informatizado que vai permitir esses avanços, uma melhor comunicação com o setor privado e também direcionamento com a fiscalização com base em risco. Queremos começar o programa de erradicação da peste suína clássica no Nordeste e Norte, um programa importantíssimo que vai trazer também um fortalecimento das agências de defesa agropecuária. E uma grande expectativa para que a gente consiga continuar avançando nas adesões do SISB, BOA, estruturando esse sistema, o sistema de inspeção de produtos de origem animal do Brasil. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você.